E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo castanho claro, uso cavanhaque, estou usando um óculos de armação escura e visto aqui uma calça jeans, uma camiseta em jeans claro também. Sou professor de artes e vou trabalhar hoje com vocês a arte na antiguidade, num recorte do período Grécia e Roma. Então vamos lá pessoal, seguindo aqui a nossa ordem cronológica, das nossas aulas pensando a arte através da história, nós chegamos na Grécia. Vamos pensar hoje sobre essas expressões artísticas, essas manifestações estéticas da Grécia e Roma, esse período da história que praticamente se funde. Para iniciar aqui, vale lembrar que o povo grego, ele foi na antiguidade um dos povos que exibiam manifestações culturais mais livre, porque eles pouco se rendiam às ordens de reis e sacerdotes, quer dizer, não tinha ali um domínio religioso de determinado reinado, portanto a expressão, a manifestação artística, ela era mais livre. E é interessante pensar que ainda neste período da história, a arte não se expressa como arte em si, mas sim como uma expressão da cultura, uma manifestação da cultura daquele povo de determinado tempo e local. Então, nesse slide aqui, a gente já consegue perceber algumas expressões estéticas da Grécia e deste período. É interessante porque nós aqui estamos sempre fazendo recorte das artes visuais, mas sabemos também que ao longo de toda a história da humanidade, a música, a dança, o teatro, também são expressões artísticas que acompanharam o desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, aqui numa pintura de cerâmica, nós podemos perceber uma pessoa tocando flauta enquanto uma bailarina dança ao som desta flauta. E essa pintura em cerâmica não é uma das características da arte, da expressão artística na Grécia. Então, a pintura, ela se expressava muito na cerâmica. E eu trago aqui também nesse slide a arquitetura. Nós já conhecemos, já assistimos em filmes, vimos em algumas novelas, essas colunas gregas. Então, a coluna grega é a característica mais marcante da arquitetura deste período, deste local. E nós temos ali também uma escultura. Se a gente parar para lembrar, pensar, as esculturas que nós conhecemos lá na Mesopotâmia, no Egito, eram esculturas um pouco mais rígidas, mais endurecidas. E aqui as esculturas começam a ganhar movimento. Essa é uma característica muito marcante também do povo grego. Esse estudo da anatomia, esse estudo do corpo humano, expressando detalhes da anatomia humana através da escultura. Então, vamos lá. As fases da arte na Grécia. Nós temos aqui, basicamente, três períodos históricos. A arte grega passa pelo período arcaico, clássico e helenístico. E cada um destes períodos, ao passar do tempo, ele expressa uma manifestação artística diferente. A arte vai evoluindo. Os escultores, os pintores vão aprimorando o seu desenvolvimento artístico e expressando, então, outras características. Nós podemos observar aqui a diferença de esculturas apresentadas nesse slide. Nós temos uma questão muito importante aqui. Neste primeiro slide, nós apresentamos uma figura masculina e uma figura feminina. Neste período da história, essas figuras, essas esculturas, eram denominadas couros, a figura masculina, e couré, a figura feminina. E aí percebam, pessoal, como essas esculturas ainda estão rígidas, ainda estão travadas, endurecidas, trazendo consigo muita característica ali das esculturas que nós conhecemos lá no Egito. Logo abaixo, nós temos um outro modelo de escultura que ela já ganha movimento, que ela apresenta uma narrativa. Nós sabemos que a Grécia aponta para toda uma questão da mitologia. Nós temos, dentro dos estudos da filosofia, da literatura, diversas narrativas. E aqui, nessa escultura de Lauconte e seus filhos, nós temos uma característica deste período, então, que é o período helenístico. Ali eu trouxe uma citação do livro que eu sempre apresento aqui para vocês, História da Arte, da Grécia Proença. E ela fala, no seu livro, que, historicamente, o período arcaico, ele vai da metade do século VIII até o século V. E tem nisso, então, o período clássico, que vai até o século IV, passando para o período helenístico. É interessante pensar nessa linha do tempo e nessa evolução das expressões artísticas, daquela escultura rígida, parada, endurecida, que começa aqui, através... Nós temos o couro masculino, couro é feminino. Couro é em cima de uma base, parado, duro, rígido. Nós temos aqui o couro já movimentando o seu pé, dando um passo para frente. E aí nós temos, no período helenístico, então, essa narrativa de Laoconde e seus filhos, onde duas serpentes vão atacar os filhos de Laoconde, ele tenta proteger os seus filhos e acaba, então, morrendo, sendo capturado por essas serpentes. É interessante porque a Grécia Proença nos determina esse período da história de cada uma das fases do arcaico clássico e helenístico. E a gente pode, então, através dessas expressões, conhecer a evolução, perceber essa evolução. E essa evolução também, nessa diferente etapa, desses três períodos, ela se expressa na arquitetura, da mesma forma como na escultura e na pintura. Ou seja, ela vai ganhando adornos, ela vai ganhando detalhes. A coluna, que nós já sabemos que é a principal característica da arquitetura grega, ela, no período dórico, ali, no período arcaico, ela tem no seu capitel, lá no topo, apenas um quadrado, um quadrado de cimento enrijecido. Na fase jônica, no período clássico, ela já começa a ganhar alguns detalhes. Ela já começa a ter ali um enfeite. E, durante a fase coríntia, coríntios é o período helenístico, então, caracterizado dentro dessa arquitetura, nós percebemos vários adornos lá no capitel desta coluna. Nós conseguimos observar vários detalhes aqui, de folhagens, de desenhos e de texturas que vêm a enriquecer a arquitetura grega, então. E aí, pessoal, com isso que nós vimos até aqui sobre a Grécia, vamos lá para uma questão do Enem, então. Observando ali, nós temos três figuras. Nós estamos falando de Grécia, vamos falar agora de Roma. São dois períodos que se fundem, basicamente, na história da arte. E, com base nessas gravuras, reflita a respeito da Antiguidade Clássica e analise as afirmativas a seguir. Número um, a civilização grega não sofreu influência dos egípcios, nem todos os povos do Oriente Médio. Sua cultura esgotou-se entre os gregos e a sua originalidade foi conhecida apenas com o Renascimento Cultural. Não, nós vimos ali no Kouros, no Coréia, nós vimos características do período Egito se expressando na escultura grega. A arte do período Clássico evidenciou o ideal grego de harmonia e equilíbrio, percebido tanto na representação da figura humana quanto no projeto de sociedade, a polis. De fato, vimos isso. O povo grego tinha muito esse ideal da beleza, tinha esse aprimoramento dos detalhes, da riqueza do detalhe do corpo humano, e que nós vimos também na escultura. Alternativa número três. A arte do período helenístico expressou uma dramaticidade que pode ser entendida como expressão das tensões do mundo grego da época. A derrocada da polis, autônoma e independente e a formação de grandes reinos. É isso aí. Nós sabemos, conhecemos o teatro na Grécia, ele trabalha muito essa questão do drama, da dramaticidade. E a alternativa número quatro. Ao conquistar e dominar as cidades gregas, o Império Romano manteve o seu projeto original, oriundo das culturas itálicas, ignorou a cultura helênica. Não. Nós vamos ver em seguida também sobre a história de Roma e perceber o quanto essas características se fundem na arte. Grécia, Roma. Porque, na verdade, nós estamos caminhando aqui em uma ordem cronológica e percebemos a influência do Egito na Grécia, da Grécia em Roma. Portanto, aqui, nesta questão do Enem, pessoal, nós temos a alternativa B, que diz apenas a dois e a três são verdadeiras. Seguindo aqui para Roma, então, andando nessa ordem cronológica, nós podemos olhar para Roma e entender Roma dentro de três períodos, dentro de três fases, ditas ali como o período da monarquia, do Reinaldo, a República e o Império. E nos interessa muito aqui, neste período da história, essa fase do Império. Para se tornar um Império, Roma teve uma expansão geográfica e, portanto, cultural muito grande. Ao dominar determinados territórios, Roma vai adquirindo características de outras culturas e vai mesclando essas culturas para construir a sua identidade. E aí nós temos, depois da queda do Império Romano, a Idade Média, que nós conhecemos como o período da Idade das Trevas também. Então, nós destacamos, nessa fase de Roma, na história da arte, o período românico, bizantino e gótico. E aí eu apresento aqui para vocês algumas imagens que vocês também já devem ter visto em alguns filmes. Nós temos ali uma catedral, nós temos o panteão, nós temos aqui uma escultura, nós temos também um busto. Essa é uma característica importante da arte na escultura do período romano. Porque o busto surge e ele expressa, o povo romano, então, ao herdar essas características de outras culturas, ele busca o ideal de beleza lá da Grécia, mas, ao contrário do que acontecia na Grécia, a Grécia tinha muito esse idealismo da beleza e a exaltão do corpo humano, aqui em Roma nós percebemos eles retratando também idosos. Essas rugas, essas marcas de expressão não apareciam na escultura grega. Então, nós percebemos aqui as características da escultura grega, porém, um aprimoramento do realismo. Essas marcas de expressão, a característica também de retratar o busto, esse recorte do corpo humano, dando ênfase principalmente aos olhos, à boca, essas expressões do rosto humano. E aí nós temos ali também outras duas características. da arquitetura. Uma delas é o arco ogival, que é essa porta, essa entrada arredondada. E nós temos também essa cúpula da igreja, que nós conhecemos como abóboda. É uma característica da arquitetura romana. Aqui nós podemos perceber, pessoal, também, com mais ênfase, a arquitetura, a escultura e a pintura. A pintura, durante o período romano, ela se caracteriza pelos afrescos, que nós já víamos também lá no Egito. Aqui nós temos uma imagem, tem muita produção artística, que foi descoberta na cidade de Pompeia, que ficou submersa depois da erupção de um vulcão. E, através de escavações, foi se descobrindo e encontrando essas preciosidades da arte que contam hoje para nós um pouco dessa história, deste período e deste lugar. E aqui nós podemos observar o afresco, que é aquela técnica de pintura, ainda na argamassa, no cimento, molhado, úmido, através de um tingimento, colocando ali a tinta e criando, através disso, uma imagem fixada. Nós não encontramos aqui quadros. É interessante pensar que nós estamos vendo, neste período, as pinturas na parede, através do afresco. Aqui mais um busto também para nós, para que possamos observar essa riqueza de detalhe que aparecia nas esculturas de Roma, sobretudo no rosto. Nós conseguimos sentir a expressão do sujeito, observar os detalhes, os sinais de envelhecimento. E essa característica é uma característica muito rica da escultura romana. Aqui eu trouxe uma foto da catedral de Porto Alegre para mostrar para nós um pouco dessa arquitetura da abóboda, essa cúpula arredondada no topo da igreja. Essa característica da arquitetura possibilita uma construção muito mais firme. Uma construção que pode construir as suas torres. E ali do lado, nós temos, em cima da catedral, nós temos essa característica da porta deste arco ogival. Agora, passando aqui, nós podemos pensar naqueles três períodos, o românico, o bizantino e o gótico, e entender o que se altera, o que muda, o que se acrescenta entre um período e outro. No período românico, nós temos a construção, a arquitetura como uma fortaleza. A ideia aqui era pensar a igreja como essa fortaleza de Deus. Portanto, as paredes eram grossas, as janelas eram pequenas, entrava pouca luz dentro deste ambiente. Tinha essa característica de um lugar de proteção. Qualquer ataque, qualquer guerrilha, qualquer confronto, é para a igreja que nós vamos, porque ela se torna esse ponto seguro. No período bizantino, nós temos uma característica muito interessante, que é o surgimento do tríptico. O tríptico, então, é uma obra de arte que se abre. São três partes e apresenta uma narrativa. Essa característica da narrativa de contos religiosos, de parábolas, enfim, narrativas bíblicas, ela não aparece só no tríptico. Nós temos também as rosáceas, que vão depois ganhar ênfase no período gótico, mas que são aquelas pinturas nas janelas, nos vidros das igrejas. No teto da igreja também, durante o período bizantino, nós já começamos a encontrar essas pinturas, porque nós tínhamos ali uma população que não tinha acesso à leitura. Então, como educar uma população que não sabe ler, que não vai ler a Bíblia? Através das imagens, através de pintura, dessas narrativas bíblicas, então. Mas o tríptico é muito característico desse período. Nós não vimos essa reprodução artística antes. Através de uma estrutura de madeira que se abre, fechada, podemos perceber, que ele tem dois lados aqui, que, quando fechado, é apenas uma estrutura de madeira, e, ao abrir, nós encontramos, então, nas três pontas, nos três espaços desse tríptico, um conto, uma narrativa. Aqui, no caso, a crucificação. E aí, o período gótico, nós temos a chegada dos detalhes, as torres erguidas em direção ao céu, essa ideia, então, de uma igreja em ascensão. Uma igreja decorada, uma igreja iluminada, uma igreja com os arcos ojivais, com as paredes mais finas, torres muito altas em direção ao céu, a entrada de luz, a igreja, então, passa a ser um lugar iluminado, um lugar mais convidativo, então, para a população. Aqui, um exemplo de uma construção de uma catedral, a Catedral de Sé, aqui de São Paulo, aqui no Brasil, nessa arquitetura gótica. E aí, vamos pensar aqui, então, uma questão do Enem. Nós temos, pessoal, enquanto... Tem aqui uma citação. Enquanto a concepção arquitetônica grega criava edifícios, templos religiosos para serem vistos do exterior, a romana procurava criar espaços interiores. O panteão, construído em Roma, durante o reinaldo do imperador Adriano, é certamente o melhor exemplo dessas diferenças. É uma citação da graça proença deste livro História da Arte. A partir do texto e a ilustração acima, considere as afirmativas a seguir. Um, a originalidade da civilização romana decorreu da sua capacidade de impor o domínio político sobre os povos do Mediterrâneo sem estabelecer nenhum diálogo criativo com a cultura dos dominados. Errado. Nós vimos o quanto de influência tem aqui de outros povos, tanto na arquitetura quanto na escultura, na pintura, os afrescos, a escultura com muita influência da Grécia. Alternativa número dois. Roma se caracterizou pelo pragmatismo e as suas realizações se restringiram aos campos militar, político e jurídico, não produzindo nenhuma obra original. Não, nós vimos também, por exemplo, os bustos, eles surgem neste período na arte romana. A abóboda, as características arquitetônicas que nós vimos aqui, os arcos, também surgem neste período em Roma. Alternativa número três. Na conquista de cidades e reinos do mar Mediterrâneo, Roma soube assimilar e reconfigurar elementos muito diversos da cultura desses povos, como no caso da construção de prédios públicos. De verdade, conhecemos a influência de outras culturas dentro da arquitetura romana. Alternativa número quatro. Os romanos souberam agregar à tradição artística grega, novos elementos e criar tipos novos de templos religiosos. Especialmente a partir da planta circular, fechada, por uma cúpula. Então, quais as alternativas estão corretas aqui? Nós podemos assinar a alternativa D, que fala que apenas a três e a quatro estão corretas. Aqui, pessoal, para a gente ir encerrando, então, te liga na dica. Sempre encerramos a nossa aula com uma dica. Deixo com vocês aqui no YouTube as grandes maravilhas do mundo, maravilhas sagradas. Neste documentário, a gente pode perceber muito do que nós falamos aqui, principalmente sobre a arquitetura. Tem um filme também, para quem quiser assistir aí, Pompeia fala dessa descoberta de diversas expressões artísticas a partir de escavações nesta cidade que ficou submersa depois da erupção do vulcão. E trouxe para vocês a capa do livro, que hoje apareceu nas nossas citações aqui, De Graça Proença, História da Arte, e que também serve como suporte para a nossa preparação das aulas aqui. Certo? Então, faça um bom proveito do YouTube, filme e livro, e partiu passar, pessoal.